E entra agora no programa lojas iracema, é mais uma dessas coisas miraculosas que existem aqui no Brás. Lojas imensas, com quantidades fantásticas de mercadoria, com preço arrebatador. Se você quiser saber como funciona, sinceramente vou te dizer, não sei, acredito que seja grande quantidade, porque o preço realmente é excelente. Olha, calça de moletom, felpada a R$ 5,50, com bolsinho e tudo. Tá? Aqui, olha, o conjunto de moletom, felpado até tamanho R$ 14,00, por R$ 8,50. Só, gente, R$ 8,50 o conjunto de moletom, felpado. Aqui, blusão de moletom, não, é o conjunto de moletom também, R$ 14,00, adulto. Tá? Tem muita como de cima pra você escolher. Aqui, olha, repito, tudo aqui é boa ideia pro dia das mães, hein? Malhas de lã, que são malhas não, são casacões, né, cardigas, por R$ 16,50 de tudo quanto é cor. Olha, é o que eu digo pra você. O Brás é um oásis, entendeu? Venha, ande, venha pra essas lojas que são indicadas pra você através do Shop Tour e consuma, porque o preço é de arrebentar pra você vender, pra você lotar seu guarda-roupa, enfim. São três endereços. O Ministro Firmino Itáquer, 148, no Brás. O Arranjal Pestana, 2.109, no Brás. O Maria Marculina, 87, no Brás, que inaugura agora neste sábado, quer dizer, fresquinha, saindo do fono pra você. Telefone 692-7967, todos os dias, menos domingo, tá? Das 8 às 18 e a promoção até dia 11 de maio. A gente fica até as 11 de tanta coisa. Agora vem cá, deixa eu mostrar uma coisa, vem cá. Tá vendo isso aqui? Vou te dar o preço agora, mas espera, eu volto já. Loja Ziracema. Tchau, tchau.